Lucas Silva, ataque do Cruzeiro se movimenta bastante, Lucas Silva vai bater dali, buscava o canto, Corinthians com o time modificado para enfrentar o Cruzeiro E o Rojas, uma das boas contratações do Corinthians nesse meio de temporada, esse é o Moscado, olha a habilidade do garoto, personalidade do garoto, dançou em cima da bola Vai embora o Wesley, no meio, era para o Felipe Augusto, a bola correu demais e ficou com o Rafael Cabral É a segunda bola, e aí está posicionado no campo ofensivo para ter um pouquinho mais de volume Marlon, carrega a bola, bota com o Arthur Gomes, vai recuando ali o Bruno Mendes, Arthur Gomes vai bater dali, Cássio, a bola queimou nas lubas do goleiro do Corinthians Inglaterra, Wesley, escapou bem da marcação, tenta entrar na área, leva para o pé direito, bateu, Cássio mais uma vez Joga, Wesley, carregando na direita com o Bruno Rodrigues, para o Papagaio Recua com o Caetano, aparece na frente o Juliano, outra vez o Guilherme Biro Ele vai embora, tenta fugir da marcação, toca para trás, Juliano, nas mãos do Rafael Cabral Por isso tem Castan, Neres, Rafael Elias, Bruno Rodrigues, todo mundo na área Lucas Silva na cobrança, Castan de cabeça, Cássio soltou, para fora Olha a arrancada do Arthur Gomes, hein Esperto com o Marlon, na esquerda, Bruno Rodrigues correu para a área, para ele, na marca do pênalti Matou no peito, botou no chão, Rafael Elias bateu dali, Cássio mais uma vez Lucas Silva, escorregou sem querer, fez o passe para o Nicão Robert, diante do goleiro, bateu, lá atrás Chance do jogo, Romero contra o Palácios Aí o Paraguaio, ganhou do colombiano, fez o cruzamento, mete a cabeça na bola, para o gol Gool! 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 Gool, Corinthians!